Fala galerinha, bora que bora hein, tá doido? Bom dia aí pra geral, vamos que vamos hein Então é isso aí, começando mais um vídeo aí pro canal do Matheus Positiva E bora que bora Tubarão, se você não é inscrito, se inscreva, você curte os vídeos aí, dá os likes aí pra nós, tá bom? Ative a notificação aí, o sininho né, na real, pra não perder nenhuma notificação, beleza? E deixe os comentários aí, se tiverem aí, tá bom? Sugestões que aqui eu leio todos os comentários do Silvio Então bora que bora aí, vamos pra mais um vídeozão aí, tá bom? Já estamos carregados aqui Beleza? Vamos ver o carregamento, quem perdeu a feira fui eu, viu? Isso aí, eu fui chegado pra 5h30, cheguei lá 6h20 Cheguei lá 6h20, só que 7h eu já saí carregado Bom que eu coloquei dois, tinha dois pallets lá grandes, já coloquei palletizado E o restante da carga na lateral, mais positiva, depois eu mostro pra vocês aí, tá? Filezinha a carga Primeiro rapaziada, então vamos que vamos 10 entregas em São José hoje Deixa eu ver quantos quilos aqui Meus 780 quilos no longo da prava positiva Vamos que vamos aí começar a semana aí Em busca aí dos Do Monday 12 Quarta-feira Não carreguei nem segunda nem terça Segunda-feira aí foi Foi ao médico, né? Aí terça tava lá na Link Arts lá Voltei pra São José pra pegar as coisas que faltavam do médico Agora taca-lhe pau, Matheus, taca-lhe pau nas entregas Eu não vou começar a semana na quarta-feira, cê tá doido? Bora correr E vamos aí, firmeza? Então é isso aí Vamos lá dar entrega em São José dos Campos ali Depois eu mostro pra vocês a brava aí Como é que ficou Vou falar pra você Avesibão da Link Arts Aprovado, viu? Não só por mim, hein, Tubarão? Não só por mim Pelo pessoal aí O pessoal tudo curtiu aí O pessoal que viu pela manhã lá no carregamento lá O pessoal pegou bem, mano Pegou bem O trabalho dos caras lá é bom, né, parceiro? Então é isso aí Bora que bora A brava tá de cara nova aí Daqui a pouco vem mais Modificação aí Se o que quiser Beleza? Então partiu Tá? Caçapava aí, ó Tá sendo um palco, firmeza? Então bora que bora Peguei chuva ontem Onde o céu tá meio limpo pra lá Mas ali pra trás ali O sentido do rio tá fechado Vamos ver aí Mas lavar ela mesmo Lavar vai ser mais um final de semana aí Firmeza? Partiu Hoje a parenta tá de boa aí, tá? A parenta tá de boa Os clientes, né? Tô só com dois clientes grandes Já vou fazer um ali na manhãzinha Depois eu vou fazer umas picadeirinhas Daí eu vou Aí depois eu vou pro outro grande Que esse outro grande não para pro almoço Tá ligado? Então Daí eu vou lá nele lá depois Aí lá é senta e espera, né? Dependendo de como estiver lá Eu mesmo então Então é isso aí, rapaziadinha Vamos que vamos Espero que vocês tenham Vocês estejam gostando do vídeo aí, tá? Espero que vocês Estão recebendo aí Bastante comentário aí Positivo Tá bom? Agradeço vocês Tanto aí nos comentários Quanto pessoalmente Os caras que são mais próximos Pra eu aqui Os caras incentivam Dá a força Tá vendo? Só de trocar alguém, ó Só fortalece Entendeu? E é isso aí que não é gosto Beleza? Então Bora que bora Pronto? O café aí foi patrocinado aí Pelo Gordinho Gordinho Patrocinou um cafezão pra nós hoje Ela chama Isso Primeiro, rapaziada Vamos que bora Daqui a pouco eu chamo vocês Daqui a pouco a gente cola de novo aí Pra mostrar pra vocês aí, ó O baúzão Hoje com o baúzão Ó, tá Filezinho Chuchu Beleza São José Tá difícil hoje, hein, rapaziada Tá louco Ultra Trânsito lascado Sair dela Na onde eu não queria, né Pegar uma saída antes Pra vir por dentro da cidade Vem na cidade Parar também Tá louco Hoje tá difícil aqui em São José, ó É de 8h16 já, mano Cheguei aí, não Crente aí Vai parar de novo, ó Mais uma parada Não sei nada, velho Ó A fila Tá louco Já Pensando que eu tô em São Paulo aí Você tá doido? Hoje tá complicado aqui, viu Tá difícil chegar pro meu cliente ali, hein Tá difícil, mas Vamos puxar a fila aí, né Vamos ver até onde vai essa fila aí O povo tá atrasado pra trabalhar Já deu 8h já O povo tem que tá no cervejão aí E aí, rapaziada Firmeza? Vamos aqui, bora Tamo aqui nos entrega, hein Cê tá doido? Vamos aqui, rapaziada Eu passei um cagadinho ali agora, hein Cagadinho Eu não mostrei pra vocês ainda Mas eu vou mostrar Eu tô com dois pallets ali Dois pallets Ah, não sei se vai dar pra vocês Ó Tá vendo aquela rua lá? Como ela é inclinada Ela é inclinada, parça Tá ligado? Então eu vim do cruzamento reto Tá ligado? Ela é inclinada assim, certo? E eu vim pra atravessar ela Direto assim, ó O GPS mandou eu vir direto Na hora que eu olhei aquilo ali, mano Na hora que eu olhei aquela rua Eu olhei a rua, tá ligado? Vi ela inclinada Eu ia entrar com a van A van ia fazer assim, tá ligado? Ah, eu falei Quer saber, parça? Não vou nada Não, não, não Não vou nada Aí Aí eu falei, ó Eu vou entrar pra rua subindo Veio que subindo Aí eu atravesso pro outro lado, né? Subindo Aí eu comecei um pouquinho só Na hora que eu vi que o carro já começou a fazer assim, ó Aí eu falei, ah, não Aí voltei Mas pra voltar pra trás Eu vou falar pra vocês Só, tipo assim Questão de um metro, cara Que eu andei Pra voltar pra trás E você voltando E o carro, tipo, ficar pendando assim, ó Certo Aí é o que eu falo pra vocês Não, não confio no GPS, não Mas Confio não Vê aonde que você vai entrar Ah, tá ligado? Porque aqui, esse bairro aqui é cheio de morro Cheio de morro Eu tô com um pallet aí Eu acho que uns dois pallets Estão dando 1.200 quilos Tá ligado? Aí é o seguinte, ó Aqui é tudo cheio de morro, mano Os bairros aqui As casas lá em cima, ó Então aí o que eu fiz, rapaziada? Eu falei, quer saber? Aí, tipo, aí eu falei Vou pegar essa rua descendo Vai descer a rua Dei a volta no quarteirão E peguei do outro lado lá Tipo, aí eu ia subir uma ruazinha assim E virar pra direita Tá ligado? E virar pra direitinho Tipo aqui assim, ó E virar pra direita Aí eu falei Não, mano Eu não vou passar aqui, não Aí pra você ver, ó Tipo, às vezes Ah, tá desatento, mano E entra na rua Tá? O carro aí vira Que você nem vê Porque Eu tô com dois pallets altos, mano Dois pallets altos Pesado Isso que eu senti Mexeu um pouco Aí eu cheguei pra descarregar Quando eu fui ver lá Eu tinha Ele tinha Puxado um pouco Pulado mesmo, tá ligado? Daí eu Arrumbei a amarração dele ali E pai, coloquei mais Entendeu? Aí, tipo assim O que eu quero dizer É que, tipo assim É quase todo mundo aí Presta atenção, né? Faz os Negócios aí Mas Não adianta Tem que redobrar a atenção Eu olhei a rua Eu fiquei parado Do meu cruzamento Analisando Eu falei Mano Como é que eu vou fazer Pra entrar nessa rua Tá ligado? Pensei em voltar Eu falei Ah, vou fazer assim Aí eu vi que não ia dar certo Falei Ah, sabe Eu vou pegar descendo E fui descendo Dei a volta no quarteirão E pá Só falar pra você Que o coração acelerou um pouquinho Acelerou, hein? Na hora que Tipo assim Na hora que você vê Que vai dar merda Ai, olha Os cagaços que vai passar Na rua, cidadão Não é mesmo? Vai ser Depois eu vou mostrar O pallet ali pra vocês Ali É Produto líquido O pallet Entendeu? Mas tá bom Graças a Deus Deu nada Graças a Deus Deu entendimento Deus deu entendimento Aí pra nós, né? Pra não fazer merda E vamos que vamos Tubarão Cidadão Aí eu falo Ah, mas é aqueles momentos Foi aqueles momentos Que você olha assim E fala Esse é o subconsciente Vai e fala pra você Assim, ó Vai dar merda E aí, rapaz Firmeza? Mais uma entreguinha Já foi Entubaram Cê tá louco Já era Vou mostrar pra vocês ali Que eu falei pra vocês Que ia mostrar ali Atrás O pallet Tá bonita, hein? Cidadão Mas então, rapaziada Olha, eles vão aí, ó Brilhando no sol Então, é o seguinte Vou falar pra vocês Tá vendo aqui, ó Como sobrou esse espaço aqui Então, com dois pallets Ele tá pra lá Ou seja O peso agora Tá pra lá Porque aqui Eu vim com Vim carregado aqui Entendeu? Esse lado aqui Eu vim com carga Então, tipo Tava de boa Agora que eu tô vazio Tá desse lado aqui Então, é o seguinte Aí, como eu passei na rua Ela era assim Era pro lado de cá Onde que Tá o espaço Entendeu? Mas, tipo assim Mesmo com O pallet no meio Estrechadinho Uma rua assim Desnivelada Não dá pra passar Não dá O carro, ele tá assim Ele enverga Aí a carga Tô com o pallet alto A carga vem E tendência dela É puxar Né? Então É por isso Aí, tipo assim Só a dica aí Pra Confiar no GPS não, mano Olha a rua Que tá entrando Eu já fui trollar O GPS Uma parte de vez Já Até que eu falei Ah, eu não vou andar Com mais com GPS não Tá doido Só alguns lugares Que eu não conheço, né? Então Então é isso aí Beleza? Aí a carguinha Essa daí, ó Aqui não falei pra você Vem com carga Até aqui assim Mais ou menos Essa altura aqui É o pallet tá Lá no teto E o O Eu já fiz Como eu já fiz Essa entrega aqui Aí abriu o espaço Aí agora eu vou fazer Essa grandona aqui Os dois pallets É num cliente só Vou fazer Essa grandona aí O bom que lá Eu só encosto na doca Aí eu bato A carga pro cara Tipo Eu vou jogando pra ele Em cima na doca Aí ele O ajudante do mercado Lá Separa no pallet E leva pra dentro Entendeu? Lá é bonzinho de fazer Só demora, né? Vamos ver se vai demorar Hoje lá Beleza? Então é isso aí Tá bom? Mas É os cagasso Que nós passamos na rua Vai dar merda E ia dar mesmo Mas Deus abençoe Deu entendimento E Não vai aí não Meu filho Vai aí não Tá bom assim Eu não vou não Eu vou pra cá Tem que ser obediente Primeiro rapaziada Tá todo mundo junto Viu? É isso aí Carquinha aí Filézinho Beleza? Aí já fiz mais uma aqui Eu tô com aquela ali E tem mais três Lá no meu bairro Lá Que eu não deixei pra fazer Lá de casa Com certeza? Aí ó Salazar aí agora A nova cara da brava aí Beleza? Então bora que bora aí Vamos aí Senão eu vou falando 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 E o vídeo vai ficando Grande, grande, grande Aí fica muito grande Pra colocar no YouTube Lá depois Beleza? Mas onde eu tô aqui É apertado hein Pra descarregar Olha a carreta lá Onde tá passando A gente vai abrir ali A dificuldade mano O cara passou Rente a mureta lá Pra encostar na doca Do meio ali Aí tem que ter a senha Mesmo aí Tubarão Acertado Quebra no L tudinho Pra fazer a manova Céu Carreta não dava Descarregar aqui não Apertar demais Tem estrutura Pra carreta aqui não É truque Bitruque E nós dos pequena Já tem um truque lá Dois Bausinho ali Olha lá Não tem muito espaço não A doido Descer ali Pra vocês verem Muito espaço Aí o cara tem que manejar mesmo Quebra o cavalo tudinho Vai encostar lá É doido Faz uns 20 e 30 minutos O cara tá tentando botar ali mano Tem os caras que botam na primeira doca E não dá pra botar na primeira doca Passaram aí Ó Tem um truque doido Um baúzinho Tem uma mãozinha aqui Aí tem uns aqui também E nós tá aqui ó Nós tá daquele modelo hein Sério Tá baixinho aqui ó Pesadinha Coitado Porque ele tá em pallet ali Tá pesado Aí ó Tem que ser ninja mesmo É louco Deu trabalho Mas o bichão encostou hein Você tá doido Isso é louco Esse passão aqui não é Muito grande não mano Deu trabalho É passado né Automático né Aí ele fica pulando Olha o rentinho Que o cara tem que ficar Outro bagulho Tá bom Já era Ah deu trabalho Mas foi Deu trabalho Mas foi motora Dá um salve pra nós aí Dá um salve pra nós aí Vai lá pro YouTube Primeiro parabéns aí cara Valeu Você é louco O bagulho foi tenso Mas o cara votou Que tarde Aqui bora Geladeira deitada aí Mandou o cara encostar Mas só depois do almoço Pra descarregar Pelo menos ficou na sombra Isso aí E aí rapaziada Firmeza? Agora que o Borence tá tanto Esqueci de finalizar o vídeo pra vocês Já tô em casa já Você tá doido Limpinho Cherozinho Você tá doido Firmeza? Esqueci de finalizar o vídeo pra vocês aí É o seguinte Já é 6 e 20 6 e 20 6 e meia Alguma coisa assim Terminei as entregas lá Levei chá de cadeira hoje A gente 5 horas e meia 5 horas e meia No mercado Deu 5 e 20 ali Ele falou Pode ir embora Que não vai receber hoje não Cheguei lá 11 horas da manhã Então deu mais 5 Deu 6 horas 11 e meia De 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas Já espera E ele mandou Ele aí falou Não vai receber não Pode ir embora Saí de lá 5 e 20 Tinha mais 3 pra fazer 5 e 40 Já tava vazio Você tá doido Bom demais Aí eu só retornei com uma Porque os caras devolveu Então hoje desenrolou Desse jeito aí Se não Eu tinha entrega tudo E era pra ter chegado cedo Se os caras não me segura Faz isso aí Se você curtiu esse vídeo Deixa aquele like pra nós Se inscreve no canal aí E ativa o sininho aí Beleza Sugestões Comentários Só mandar Tchau Obrigado E ativa o sininho aí 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 Obrigado.